Olá pessoal, estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria Entra com o Dinheiro e a BNC News, para trazer para vocês, principalmente no mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, trazendo esse bate-papo com gestores, o que você não pode deixar de acompanhar no mercado. E hoje nós vamos falar com o Elian Wang, que é Head de Ações da ZQuest, vamos falar um pouquinho sobre o cenário macro, falar um pouquinho de ações, enfim, vamos beber um pouco na experiência aqui do nosso convidado. Elian, prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite aí da BNC, é um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a ZQuest e os produtos que a gente pode oferecer aí para o mercado. Obrigado. Maravilha, queria começar falando de ações, não tem como não chegar nesse assunto. A gente fechou maio com um índice performando no ano um pouco menos de 9% negativo, o que é uma performance que, mesmo com outras bolsas no mundo tendo um comportamento um pouco lateralizado para o cenário de juros, é uma performance que se destaca negativamente. E aí eu queria jogar essa bola para você que está acompanhando melhor que eu, o mercado. Se dá para reverter ainda esse cenário esse ano, dá para esperar uma bolsa um pouco mais forte no segundo semestre ou é isso aí mesmo que tem para hoje? Bom, Felipe, acho que o cenário é de bastante certeza, então eu vou começar falando um pouco sobre os Estados Unidos e depois a gente entra para o Brasil. Bom, falando de Estados Unidos, a gente acha que o cenário lá é um pouco mais benigno. Historicamente, nos últimos 20 anos, os Estados Unidos conseguiu rodar com uma taxa de juros real muito baixa, próximo de zero, e é mesmo assim controlar a inflação. Então, hoje a gente está com uma taxa de juros real de 2%, o que é extremamente restritivo para o mercado americano e a gente acha que ela já tem dado alguns sinais de que a desaceleração vai ser uma desaceleração muito saudável, sem riscos de recessão. Então, a gente já vê os dados de desemprego desacelerando, criação de emprego desacelerando, apesar de ainda estarem em níveis elevados, mas tem uma desaceleração. E a gente também tem visto alguma redução nas expectativas de crescimento. Então, a gente começou o mês passado falando que o Estados Unidos poderia até levar os juros, com algumas expectativas de crescimento acima de 4% para o próximo trimestre, e agora a gente já está em um nível abaixo de 2%, o que é muito mais saudável. Nesse cenário, a gente acha que os Estados Unidos poderiam ter espaço para cortar juros pelo menos duas vezes esse ano, e o risco eventualmente seria uma eleição em que o Trump ganharia, porque o Trump tem algumas das medidas, algumas das propostas do seu governo que são inflacionárias, como por exemplo, aumento de imposto de importação, redução de fechamento de imigração, então isso daí levaria a uma redução de disponibilidade de mão de obra, eventualmente também mais medidas que estimulariam gastos e investimentos com tax breaks para as empresas, então isso daí também no limite seria inflacionário. Então, a gente acha que tem um risco, mas é um risco de mais médio prazo para ano que vem. Mas para o curto prazo, para esse ano, para o curto médio prazo, a gente está mais otimista porque a gente acha que tem espaço para cortes de juros americanos. Para a China, a gente não está otimista, a gente tem uma visão mais cautelosa para o mercado chinês, tem uma questão que se chama eventualmente já panificação e deflação da China. E por que isso acontece? Tem um termo, tem um paper muito interessante que falava sobre um fenômeno que se chama super ciclo de endividamento dos países. Então, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, lá em 2008, quando teve a crise relacionada ao mercado imobiliário, os Estados Unidos foi lá e injetou muito dinheiro para evitar uma crise maior. Tinha até uma metáfora que o presidente do Banco Central usava naquela época, o Ben Bernanke, que era o helicóptero do dinheiro, não sei se você lembra disso. Mas era um desenho em que o presidente do Banco Central subia no helicóptero e aí ele saía tacando dinheiro no sistema, era tipo dinheiro de graça para salvar o sistema. Então, isso aconteceu em 2008, aí em 2020 também com a Covid aconteceu a mesma coisa, então os Estados Unidos eventualmente tinham risco de entrar em outra crise de recessão, o Banco Central foi lá e deu muito estímulo. Só que vai chegar um momento em que o endividamento dos Estados Unidos, de qualquer um desses países, ele chega num nível tão elevado que o investidor não ficaria mais disposto a financiar esse tipo de endividamento. E aí, o que aconteceria nesse cenário? A taxa de juros se elevaria tanto que não faria mais sentido você continuar estimulando, então você teria que passar por um ciclo natural da economia. A economia eventualmente teria que entrar numa recessão, os preços caírem, o ciclo se ajustar e aí sim voltar a se recuperar naturalmente. Obviamente que esse tipo de cenário leva a mais sofrimento por mais tempo, que é justamente o que a gente tem evitado. A China eventualmente chegou nesse momento. Então, por exemplo, eles têm muito investimento em infraestrutura, mas a gente vê vários vídeos de Cidade Fantasma, em que eles fizeram muitos investimentos em aeroporto, estrada, mas não tem habitante. Mesma coisa para o mercado de construção civil. O mercado de construção civil da China tem um desafio gigantesco, porque a população da China está caindo. E por que isso acontece? Tem vários fatores, mas lá atrás teve a política de um filho, então isso daí naturalmente tem um carrego de você ter uma queda populacional. Mas o segundo fenômeno é a urbanização. Então, uma coisa é você ter filho no campo. Filho no campo é mão de obra, e custa barato. Então você tem a possibilidade de ter mais filho. Agora, ter filho na cidade custa muito caro. E tem um outro desafio. A curva J de investimento do filho na cidade é pior. É, exatamente. Mas tem um outro problema, porque tem uma dinâmica familiar, em que a família chinesa, os velhos, os pais, eles não têm aposentadoria. Então o que eles fazem? Eles vão morar com os filhos. Então a família já começa uma empresária. Você já começa com dois filhos, né? Então para você ter um filho já custa muito, e para você ter dois custa mais ainda. Então isso faz com que o desafio de crescimento populacional seja extremamente difícil de se resolver ao longo do tempo. Dado esse cenário em que você esgotou o modelo de investimento, a gente acha que a China vai ter desafio, muitos desafios de crescimento ao longo do tempo. Basicamente o que a gente está falando, que o retorno marginal do investimento é negativo. Então não faz mais sentido você continuar no modelo que já está esgotado. Um outro problema é o seguinte, né? Quando a gente pensa em fórmula de crescimento de PIB, tem uma fórmula em economia que se chama produtividade total de fatores. Então o crescimento do PIB ao longo do tempo, da economia ao longo do tempo, depende de três fatores. de crescimento de capital, crescimento populacional, crescimento de produtividade. Aí já passou pelos dois primeiros, capital e populacional. Produtividade, eles têm um problema, porque o envelhecimento da população leva a uma piora de produtividade. Mas tem uma questão também de tecnologia. Os Estados Unidos, eles têm bloqueado o acesso da China a novas tecnologias, né? A gente tem visto essa guerra de inteligência artificial. E os Estados Unidos, ele é muito preocupado em deixar o acesso a esse país, a China, a essas tecnologias, porque... Não sei se vocês sabem, mas a origem de chip, a origem de tecnologia, de computador, ela é bélica, né? Na verdade, ela nasceu para aumentar a assertividade do míssil, né? A mira para o míssil ser mais inteligente e conseguir atingir melhor os alvos. Porque quando você olha os vídeos das guerras anteriores, basicamente era um míssil que era jogado lá do ar, sem mira nenhuma, caía em qualquer lugar. Então, eles tinham esse objetivo. E aí, obviamente, essa tecnologia foi se desenvolvendo. Inicialmente era válvula a vácuo e tubo a vácuo, e agora hoje é placa de silicone, né? De silício, né? Então, por isso que tem esse temor dos Estados Unidos deixar que a China use essa tecnologia para fins bélicos. Só que quando a gente pensa na cadeia de chip, ela é extremamente complexa. Então, a máquina é feita na Holanda, mas a lente é feita na Alemanha, o software é americano e a fábrica está em Taiwan. Pô, ela é muito globalizada. Então, isso daí faz com que o desafio da China conseguir replicar esse tipo de tecnologia seja muito, muito difícil e praticamente impossível. Então, ela vai sempre ficar atrás em termos de criação de tecnologia dada essa restrição dos Estados Unidos. Então, a gente está pessimista com a China, isso daí é ruim para commodities metálicas para o Brasil, então a gente não tem posições em minério de ferro, aço, né? Que são ligadas diretamente a um cenário de economia chinesa. E para os Estados Unidos, a gente acha que tem um cenário benéfico que pode ajudar ativos emergentes, incluindo o Brasil. Mas por que o Brasil nesse cenário, né? Os Estados Unidos performam bem, as bolsas mundiais têm performado bem. Mas por que o Brasil tem ficado para trás? Porque quando a gente olha para o cenário brasileiro, tem alguns desafios, principalmente com relação ao fiscal e agora até o monetário. Então, quando a gente fala do fiscal brasileiro, a gente partia do pressuposto de que o arca-bolso fiscal apresentado pelo Haddad, ele seria muito sólido. Ele basicamente diz que o limite de crescimento de despesas seria de 2,5 e ao longo do tempo a gente teria que elevar as receitas para diminuir o déficit. Mas o que o mercado tem percebido? Primeiro que o desafio de aumentar receitas, ele é muito maior do que a gente esperava inicialmente. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país com uma carga tributária já extremamente elevada, de mais de 30%, que é equivalente a nível de países desenvolvidos para um nível de serviço que não é de países desenvolvidos. Então, o primeiro desafio é, tem sido aumentar receita, que tem desapontado. E o segundo desafio é do ponto de vista de despesas. O orçamento brasileiro, ele é muito, muito engessado. Mais da metade das, por exemplo, mais da metade, praticamente metade da despesa do orçamento federal está relacionado à previdência. Aí saúde e educação somam mais 20% e ainda tem agora também bolsa família, que está mais uns 15%. Então, quando você vê, sobra muito pouco de despesa discricionária, que ele pode gastar livremente. Porque mesmo saúde e educação está atrelado à PIB e agora bolsa família também. E aí, o que acontece? Quando a gente olha esse número de 2,5%, que à primeira vista parecia ser um número razoável, ele está ficando extremamente desafiador por conta das regras, novas regras do salário mínimo, por exemplo, e também a continuidade do engessamento das outras despesas. Por exemplo, só a parte do salário mínimo e previdência, mais o envelhecimento da população, seria responsável por 1,5% a 2% do crescimento desses 2,5%. E aí a gente começa a entrar numa discussão eventualmente em que esses 2,5% não seria mais sustentável e o governo federal poderia até querer negociar um limite maior e isso daí acabaria com a credibilidade e com o arcabouço atual. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é monetário, porque o que acontece? O Roberto Campos, ele é o presidente atual do Banco Central, ele tem um mandato por ser um Banco Central independente, então ele tem um mandato até o fim do ano. E por que é importante ter um Banco Central independente? Porque um Banco Central independente, ele está menos suscetível, teoricamente, está menos suscetível a influências políticas e aí com menos influência política você dá mais credibilidade. Com o aumento da credibilidade, você precisa fazer menos esforço monetário e menos sacrifício para a economia, para a sociedade como um todo. Então, é um ponto que é muito benéfico, é um projeto que é muito benéfico para a sociedade. O equivalente seria um policial com um porrete. Se o policial tem um porrete pequenininho, não que ele precise usar, mas tem um porrete aqui, você vai mexer comigo? Ah, pô, pequenininho. Agora, se eu tenho um porrete muito grande, você vai lá, mexe comigo. Então, é mais ou menos isso. A credibilidade está relacionada ao tamanho do porrete. A credibilidade estaria relacionada à independência do Banco Central. Só que o que acontece? No fim do ano, o Roberto Campos sai e aí entra esse novo Banco Central. O mercado tem muitas dúvidas com relação à independência do novo presidente, que provavelmente será o Galípolo. E as falas, muitas das falas que ele tem feito ao longo do tempo, soam para o mercado um pouco mais, o que a gente chama de dovish, um pouco mais suaves. E como eles têm um problema de credibilidade, o mercado tem essa dúvida com relação à postura desse novo Banco Central, isso daí não ajuda ao encoramento das expectativas. E aqui no mercado, a expectativa de inflação é tão importante quanto o número da inflação corrente, porque uma coisa influencia a outra. O ovo, a galinha, é tudo relacionado aqui. Então, se a expectativa está muito alta, isso daí vai fazer com que a inflação atual também seja muito influenciada e eventualmente seja mais alta. Porque quando você for negociar um salário, você vai falar, pô, se a expectativa de inflação é 10, pô, eu já vou pegar alguma coisa desse 10, eu já vou negociar essa inflação futura. Então, por isso que a inflação atual, ela também é influenciada. E outra fala também, infelizmente, o Haddad, apesar do arca-bolso ser uma forma positiva, dado que é um governo PT, ok, é um arca-bolso razoável, um arca-bolso positivo para o mercado, por outro lado, às vezes ele escorrega nas suas falas. Então, ele eventualmente falou que a meta de 3% é muito baixa. Ele pode até estar certo, mas do ponto de vista de credibilidade, isso daí também acaba afetando as expectativas de inflação, certo? Por mais que ele não acredite, certo? Ele vai falar, mesmo que você tenha um porrete pequeno, você vai falar, não, meu porrete é muito grande, ele é muito forte. Por mais que você não acredite nele, mas você vai falar, porque você não quer usar ele, quanto menos você usar, melhor. Então, esse tipo de postura também acaba impactando. Nesse contexto geral, é que a gente tem visto o mercado brasileiro, infelizmente, underperformar, porque a gente tem visto os juros futuros subirem, então, no começo do ano, o mercado e a gente esperavam que o juro, a Selic, atingisse o patamar de 8% ou 9%, isso até por conta das falas do Banco Central, em que quando se compõe um juro real de 4,5% com 3,5% de inflação, que seria o juro real neutro, de acordo com o Banco Central, você chegaria em 8%, então a gente poderia chegar entre 8% e 9%. Só que, dado o que tenha acontecido, nesse contexto de fiscal pior e Estados Unidos mais desafiador, hoje, a gente acredita que o juro eventualmente chegou no final, não vai cair mais, que é o que está sendo precificado no mercado. E o cenário é tão negativo, ficou tão mais duro, que o mercado precifica que o juro eventualmente teria que subir, até subir no ano que vem. Então, seria um juro real extremamente elevado, se a gente achar que o juro chegar a 11%, 12%, 11% com 4,5% de inflação, 8%, 7%, 8%, isso daí é muito alto. Então, isso daí acaba sendo impactado e negativo para os ativos de risco como um todo. Nesse contexto, a gente acha que o certo é você focar no stock picking, em ações que vão conseguir se proteger, dado todo esse cenário macro incerto e de muita volatilidade. O que tem de setor que se salva a esse cenário? Absorver a inércia do pacote Brasil não vai funcionar, não são dos cenários mais otimistas. Quais são os setores que conseguem, em parte, se proteger, mas não só se proteger, eventualmente buscar ganhos diante desse cenário? É, uma das nossas principais posições é Petrobras. A gente acha que, apesar de toda essa volatilidade relacionada ao management da empresa, então sempre tem troca de CEO, a gente já está começando a ficar acostumado. Não, a gente já espera, né? É número de CEOs por ano, né? É, pode ser. Morte, as certezas da vida, morte, imposto e troca de CEO da Petrobras. Exato. Mas o que a gente tem visto é o seguinte, no caso da Petrobras, com a mudança das estatais aprovada no governo Temer, as regras de governança são muito mais rígidas. Então, hoje, para você conseguir fazer qualquer investimento que traga retornos negativos ou que tenha muitas dúvidas, eles são muito mais difíceis de serem aprovados, porque tem toda uma regra burocrática. Aqui, burocrática não no sentido negativo de morosidade, mas burocrática de divisão de trabalho. Então, são várias camadas de primeiro, segundo, terceiro escalão que elas analisam e, eventualmente, abalizam esse tipo de investimento. Então, não é trocando só o CEO. Você teria que trocar os diretores, os gerentes, os subgerentes. Então, é muito mais complexo. E a gente acha que, assim, alguns dos investimentos até fazem sentido. Por exemplo, investir em exploração na margem equatorial. Isso daí é um investimento que tem retorno no médio e longo prazo. Então, um dos principais pilares da nossa tese é que, apesar das trocas de management, nada muda. O segundo pilar é evaluation barra dividendos. Então, a Petrobras é extremamente barata, comparado com os piers internacionais. Obviamente que tem seus motivos. E isso que os pares internacionais já estão baratos por petróleo estar descontado. Exato. Tem toda uma agenda ambientalista que, infelizmente, afeta... Que afetou o valuation histórico. Isso. Mas ela negocia 4,5 vezes lucro quando as piers internacionais negociam a 10. Com relação à taxa de dividend yield, a Petrobras eventualmente vai pagar por volta de 20% de dividend yield. Então, enquanto as piers pagam entre 10 e 12. Mesmo para o ano que vem, a gente continua vendo esse número potencialmente entre 11 e 14. Mas a gente acha que a chance da empresa pagar os dividendos extraordinários, que façam com que a taxa de dividend yield aumenta, elas são muito grandes. Porque uma das principais fontes de receita do governo, nesse cenário, nesse contexto de desafio fiscal, é a própria Petrobras e os dividendos. Então, ele está muito alinhado. Então, a gente acha que, tanto pelos riscos políticos quanto por pagamento de dividendos, ela vai ser uma grande pagadora de dividendos e vai gerar muito retorno ao longo do tempo. E está muito descontado. Então, é uma posição que deu muito retorno. Foi um dos principais retornos do índice em Bovespa no ano passado. A gente até brincava. Nos Estados Unidos tinha a Magnificent 7 e no Brasil tinha a Magnificent 1. Porque se você tira a Petrobras do índice, o índice estava caindo. Então, foi muito relevante. Então, uma das principais posições da Petrobras. Outras posições de stock picking, por exemplo, a gente tem uma posição em Santos Brasil, em infraestrutura. A gente acha que a empresa está muito bem posicionada para um cenário em que o Porto de Santos tem restrições de aumento de capacidade. E aí, nesse cenário, ela consegue aumentar muito o preço e ser uma ótima geradora de caixa e pagar muito de dividendos. Nas nossas contas, eles vão pagar 9% esse ano, podendo pagar até mais por conta de uma redução de capital de 1 bilhão que eles estão estudando fazer. Então, é um ótimo play também. A gente tem GPS. GPS é uma empresa de terceirização de serviços. Ela está muito bem posicionada porque ela está no mercado endereçável gigantesco. Então, o mercado de terceirização de mão de obra, o potencial é de 900 bilhões. A penetração é muito baixa, é de 150 bilhões. E a GPS tem menos de 10% desse market share. Então, ela tem muito potencial para crescimento, tanto por vias orgânicas quanto por vias inorgânicas. E, apesar de parecer simples, é um business extremamente complexo porque você precisa ter muita eficiência e muita organização, muita disciplina para conseguir controlar custo contrato por contrato. Porque, no final do dia, é um business de você lidar com gente. Então, imagina você ser um dos maiores empregadores do Brasil e ter que ficar lidando com um monte de gente que tem um problema, faltou, está com dor de barriga, está com problema em casa, acaba faltando. Aí você tem que realocar, fora que as pessoas também acabam tendo problemas no trabalho. Então, isso daí acaba fazendo... E hoje eu estou assim, o sujeito faltou porque está doente. Você não vai descontar o salário dele e vai ter que pagar o salário de outro para cobrir aquela falta. Então, a gestão de falta é gestão de margem na veia. Exatamente. E é isso que faz toda a diferença no final do dia, se a margem vai ser 12 ou vai ser zero, que é o que a gente tem visto, que eles fazem muito bem. E eles têm um sistema super bem organizado em que eles conseguem ver a rentabilidade, contrato a contrato, em tempo real. E aí, com esse tipo de controle, ele consegue cobrar diretamente o gerente do contrato. Então, isso é bom do ponto de vista de organização, de retorno, mas do ponto de vista do gerente do contrato, ele sofre pressão diária ali. É igual a gente, igual o meu trabalho, em que eu estou vendo o P&L, quanto eu estou ganhando ou perdendo no fundo diariamente, eles vêm diariamente, quanto que o gerente está ganhando ou perdendo no contrato. Bom, a gente tem uma posição em Embraer também. Embraer foi uma posição... Essa decolou também. Essa deu muito certo. É um avião, é um avião de retorno. Bom, e por que a gente é Embraer? Porque, historicamente, o que aconteceu? Eles tinham muitos problemas para ter retorno nas três divisões. Eles têm três divisões. Executiva, defesa e comercial. O que aconteceu? Na executiva, no passado, eles, inclusive, chegaram até estudar, para parar com o negócio, porque era um negócio que queimava a caixa e não dava retorno. Só que o que aconteceu? Pós pandemia, esse business bombou, porque, do mesmo jeito que bombou o business de carro de luxo, de barco, bombou também o business de avião de jatinho executivo de luxo, porque as pessoas começaram a gastar mais e muitas delas preferem, se acostumaram a voar de jatinho, porque era mais saudável e continuam voando de jatinho, que, obviamente, é muito mais conveniente. Exato. Depois que você se acostumou, voltar para o mesmo começo é um pouco mais difícil. Exato. Imagina, pegar fila, beber chorando. Beber chorando. Tem que passar na alfândega regular, avaliar passaporte. Isso aí é muito ruim. Mas eles conseguiram achar um nicho, principalmente nos aviões menores, em que eles são muito mais competitivos, tanto por preço, quanto por custo, quanto por produtividade e esse avião tem sido, na verdade, ele é o avião mais vendido no mundo de executivo. E um dos maiores compradores é a empresa do Warren Buffett, a NetJets. Se não o maior comprador, eu acho que é até o maior comprador. Então, esse business está muito bem. Tem backlog pelos próximos três anos. Então, tem ordem, tem receita garantida pelo médio prazo. E aí, o business comercial, o que aconteceu? Eles investiram nessa segunda geração, que tem um novo motor, que chama Gear Turbo Fan, que tem uma engrenagem no meio, é mais produtivo, faz menos barulho e economiza combustível. Só que o que acontece? Esse é um avião que está o que a gente chama stuck in the middle. Ele está no meio, está preso no meio. Ele não é nem muito grande para competir com o 737 ou com a 320 da Airbus, né? Mas ele também não é nem pequeno o suficiente para ser o regional. Então, ele basicamente estava com dificuldade de encontrar demanda. Mas no regional, ele tem tido muito sucesso de novo. Por que que aconteceu? Os aviões, os 175, né? Que eles venderam para os Estados Unidos há 20 anos, eles começaram a envelhecer. E aí, esses aviões velhos, eles estão passando por um novo ciclo de renovação. E no regional, ele realmente tem o melhor produto. Não tem competidor. Porque a Bombardier quebrou e foca em aviões maiores, né? E o produto deles não é competitivo. Isso daí a gente já viu desde mais de 10 anos, né? A Bombardier perdeu essa competição para a Embraer. O Mitsubishi, que é o avião japonês, nunca voou, não saiu do papel. O Sukhoi, que é o avião russo, não sei se você sabe dessa, mas ele caiu na coletiva de imprensa. Estou matando um monte de jornalistas. Acreditável. É. E aí também, agora também, ninguém vai comprar nada da Rússia, né? Então, mesmo que ele tivesse voado, hoje é impossível. Então, no mercado de regional, ele consegue ser praticamente o monopolista, né? O melhor produto e consegue ter uma margem boa. Mas, o que que tem acontecido com esses problemas da cadeia logística e também da Boeing, né? A gente tem visto vários problemas da Boeing por questões de segurança. Esse avião 737 deles, primeiro que teve várias quedas, infelizmente várias quedas de avião por conta de responsabilidade mesmo da empresa. O que a gente viu foi um comportamento extremamente agressivo, que eles queriam cortar custo, maximizar retorno de curto prazo, mesmo que as custas das vidas das pessoas. Então, tudo que a empresa está passando agora, né? Ela chegou a ter muitos prejuízos. Foi merecido por conta de responsabilidade, gestão irresponsável e agressiva da empresa. Isso daí tem piorado muito a cadeia logística. Então, hoje, se você for pedir um avião da Airbus, vai demorar pelo menos 5 anos pra chegar. E a Airbus, ela tem sido muito agressiva também nos aviões da Bombardier. Então, ela comprou a Bombardier, renomeou os aviões dela de Bombardier pra A220, né? Que são aviões menores. Mas, mesmo os A220, ela foi muito agressiva na venda e ela começou a encher os slots. Então, ela fez isso como um movimento defensivo pra machucar a Embraer, mas chegou num limite que ela não consegue mais fazer isso, porque ela já encheu o quanto que ela consegue produzir de avião pelos próximos anos. E aí, esse cria um cenário mais positivo também pro geração 2 da Embraer. Então, a gente viu recentemente uma ordem relevante de uma companhia mexicana e a gente acha que tem mais potencial de ordem por vir desses clientes que, eventualmente, não tem opção. Isso, sem contar a possibilidade até da Embraer, isso é algo impensável, da Embraer eventualmente entrar no mercado dominado por Airbus e Boeing, que é o Narrowbody. E por que a gente tá falando disso? Primeiro porque a Embraer, ela tem uma competitividade de custo gigantesca em relação a... Sistema de plataforma e... É, mas a principal vantagem de custo, sabe qual que é? São os engenheiros do ITA. Ah, eu também, eu também. Por que que acontece o Boeing Airbus, né? Pô, imagina se você é um puta engenheiro lá da Boeing nos Estados Unidos. Você tem a opção de trabalhar no Google, Facebook, Microsoft, NVIDIA. Então, o que não falta são opções pra você. Então, o engenheiro lá custa muito mais... O mercado financeiro também, né? Não pode esquecer. É, mas esse a gente tenta aqui também. Mas... Esse também rouba os do ITA. É, também. A gente também rouba os do ITA. Mas é... Mas o engenheiro custa muito mais caro, né? O dobro, o triplo, né? Em dólar, né? Então, é... Por isso que pra você desenvolver um avião, então a gente fala, ah, pô... A Boeing fala de 20, 30 bi. Eventualmente, quando a gente fala do... Do caso da Embraer, é 5 a 10, né? Menos da metade. Porque a Boeing segurou tanto, desenvolveu um novo... O 737 é um projeto de uns 40 anos. E aí você tenta renovar, muda, compra um motor diferente, faz... Porque você não quer desenvolver um novo, né? E aqui a gente... O geração 2... Do geração 1 pro geração 2, foi 20 anos. E a gente já tá um avião, basicamente, com um projeto completamente novo, né? Exatamente. Você pegou de um ponto muito bom, Felipe. Porque o certo era a Boeing ter desenvolvido um avião totalmente novo. O que eles fizeram foram puxadinhos, né? Obviamente que pra focar no resultado de curto prazo, e a gente viu como tem dado errado, mas o certo era eles terem feito um avião totalmente novo. Por que que acontece? O motor é muito maior. Aí eles levantaram as asas, mas não é o projeto certo. Não era o certo, não era o ponto de vista de engenharia, não era o mais correto. E aí por isso que eles fizeram aquele sistema do ACAS lá, né? De estabilidade, maior estabilidade, que na verdade ele precisaria de mais treinamento pros pilotos. Só que por que que... Isso é bizarro. Por que que a Boeing não queria dar treinamento pros pilotos? Porque ela fez um contrato com a Southwest, em que ela falava que se ela tivesse que dar treinamento, ela teria que pagar a empresa. Então ela tava sempre pensando em custo, custo, retorno, e em nada no cliente, né? Dane-se o cliente no limite. Deu no que deu. Aí a Embraer até tem falado isso. A gente é uma empresa centrada no consumidor. Por quê? Porque eles querem fazer esse contraponto a Boeing. E não é muito difícil. Não tem sido muito difícil. Bom, mas prosseguindo. Então a Embraer, hoje, dado esses problemas com a Boeing, dado esse backlog infinito da Airbus, né? A Airbus já tem cinco anos, então não tem o que ela fazer, né? Pô, eventualmente... E tem tido um aumento de demanda de avião, né? Esse narrowbody tem uma demanda muito forte, porque as pessoas pós-pandemias voltaram a viajar e estão viajando até mais. Então, isso daí tem fomentado um mercado muito forte nesse contexto todo, que a gente começa a discutir eventualmente a Embraer entrar de maneira competitiva no mercado de narrowbody. E aí, passando pra última divisão, a parte de defesa. Eles fizeram um cargueiro que é muito melhor do que a opção atual, né? Eles têm o KC-390, que foi desenvolvido junto com o governo brasileiro. E ele é uma opção muito mais produtiva, muito mais produtiva, muito mais eficiente do que a alternativa, que é o Hércules, que é um avião que voou na Segunda Guerra Mundial, imagina. Então, imagina o quanto de tecnologia que não mudou desde aquela época até hoje e é um avião que está sendo só atualizado. Um dos grandes produtividade é que o Hércules possui quatro turbomotores e o KC possui apenas dois. Então, pra você dar manutenção, né? Fazer todo o trabalho, retrabalho de motor, é muito mais simples com dois do que com quatro. Então, isso daí também torna o avião mais competitivo. Ele pode levar mais carga, pode encher avião, ele pode abastecer aviões no ar. Então, tem vários outros features que o concorrente não consegue. E aí, o que acontece? Ele tem ganhado muito mercado em outros países. Nos Estados Unidos é mais difícil, né? Porque o Hércules, obviamente, é de uma empresa americana. Mas em países da Europa, da Ásia e Oriente Médio, até América do Sul também. Então, todos os mercados em que ele entra, ele tem conseguido ganhar mercado. Então, é um produto muito competitivo. Nesse contexto todo, que as três divisões estão em situação financeira muito positiva, muito bem, a gente acha que a Embraer, ela é um ótimo play e ela está protegida também, eventualmente, em um cenário macro pior, em que o câmbio desancore. Então, toda a receita dela está atrelada ao câmbio. O avião é vendido em dólar, porque as peças são todas em dolarizadas, né? Mais ou menos 80% dos custos. O próprio share de compradores brasileiros é minúsculo do PNL. Exato. Somente azul. Mas é tudo negociado em dólar. Então, não tem esse descasamento. Então, ela também estaria protegida em relação ao câmbio. E ela está num valuation muito barato na nossa cabeça, né? Ela negocia 15 vezes lucro, enquanto o Boeing Airbus negocia mais de 20, né? E isso, a Boeing tem todos esses problemas. Então, a gente acha também que é um ótimo play. Maravilhoso bater esse papo ali. um head de ações da ZQuest sobre o mercado de renda variável, sobre oportunidades no setor e um pouquinho sobre quais são os pickings interessantes de bolsa brasileira também. Agora, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Elian Wang, que é head de ações da ZQuest, falando um pouco sobre renda variável, um pouquinho sobre esse picking em bolsa brasileira que tem oportunidades diante de um cenário muito macro, muito desafiador que a gente tem vivido ao longo desse ano. E eu vou voltar aqui para o segundo bloco. Falando um pouco da casa também, que a ZQuest foi flexible. o ZQuest Lut, muito famoso, muito tempo, grande referência da indústria, especialmente em crédito privado. Mas vocês têm uma posição bastante expressiva em ações também. Quais os produtos de ações que vocês têm na casa, que você está tocando lá na casa hoje? Bom, Felipe, na casa hoje a gente tem 2,5 bilhões de ativos sobre gestão na estratégia de ações, isso em diversos fundos. O fundo mais famoso da casa é o Small Mid Caps, que inclusive ganhou um dos prêmios de fundos na década passada por destaque de performance. Então, a gente conseguiu entregar bastante performance mesmo em cenários de adversidade, que é mais ou menos o que a gente está correndo agora nesses últimos anos. Mas a gente também tem outros fundos de hedge funds, né? Que possuem maior flexibilidade para lidar com esse cenário. Então, a gente possui o Top Long Buyers e o Total Return, que é um fundo mais parecido com o fundo Long Short, que pode construir posições tanto compradas quanto posições vendidas. Os dois têm sido também destaque de performance. O Top Long Buyers está positivo, apesar da bolsa estar negativa esse ano. e nos últimos 12 meses tem rodado com uma performance de 20%. O nosso Total Return está com uma performance bem acima do CDI, tanto esse ano quanto nos últimos 12 meses. Também grande destaque de performance. E como que a gente tem conseguido fazer isso, né? Então, o Total Return, ele é um fundo Long Short, como eu disse, que pode fazer posições compradas e vendidas. A gente roda em média com uma posição comprada de 15% a 20%. E além dos destaques das posições compradas que a gente falou anteriormente no quadro anterior, a gente tem acertado muito as posições vendidas. Ano passado, por exemplo, a gente foi um dos fundos que mais subiu quando a Americanas quebrou. Porque a gente tinha uma tese muito fundamentada sobre como o mercado livre seria muito dominante ao longo do tempo, porque a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? do quanto que esse business de e-commerce tem network effects e aí vai tornando um player muito relevante. Esse ano, por exemplo, a gente ganhou muito dinheiro. Outra posição de medida que deu muito dinheiro foi a posição vendida em Gol. Então, a gente tem sido bem sucedido em pegar essas empresas que quebram, né? que acabam sofrendo problemas com endividamento e acabam passando por algum cenário de recuperação. E só para o pessoal entender por que as ações caem tanto quando tem essa falência, recuperação judicial. Porque por teoria de finanças corporativas, né? O acionista, né? O equity holder, ele tem uma prioridade menor em relação ao detentor da dívida. Então, o detentor da dívida, ele sempre é a prioridade maior. Então, quando a gente entra num cenário de recuperação, o que a gente está falando? Pô, a empresa basicamente não consegue pagar a dívida. Então, antes do equity holder, do dono da empresa receber qualquer coisa, qualquer dinheiro, pô, a prioridade total tem que ser dos debt holders, de quem possui passivos, né? Seja funcionário, seja o endividamento bancário, que seja. Então, por isso que o valor da ação, ele cai tanto. E aí, a gente conseguiu pegar bastante esses plays, né? E a gente também conseguiu pegar alguns plays de posições vendidas no setor de consumo. Porque, apesar do cenário ter sido muito positivo para juros, a gente acreditava que as empresas, elas estavam sofrendo muito essa competição também do e-commerce no setor de varejo e consumo. Então, a gente via a Shai ganhando muito market share, né? E eles conseguem fazer isso porque eles possuem toda a questão de tecnologia, barra subsídio também, de empresas de tecnologia. Então, a empresa chinesa mãe, né? Acho que é a Pindodô. É a Pindodô, que é a dona da Shai, da Timo, desculpa. A Pindodô é a dona da Timo, a Shai é outra. Mas a Pindodô, ela financia todo o crescimento da Timo nos Estados Unidos. Então, isso aí acaba baixando bastante o preço das roupas que chegam ao consumidor. E além da competição do e-commerce em roupas, a gente via também a competição das fintechs, né? Então, no passado, a gente via muita gente indo para uma loja de varejo, uma loja de roupa para pegar crédito. Mas, hoje em dia, quem que vai pegar uma fila numa loja de roupa para pegar crédito? É só o cara que não conseguiu crédito em nenhum outro lugar, né? Porque hoje em dia é só dois, três cliques e você já consegue abrir a sua conta digital. E aí, isso daí acaba ocasionando o que a gente chama de seleção adversa, né? Então, a seleção positiva são os bancos, as fintechs, né? Principalmente o Nubank tem conseguido fazer muito bem isso, né? Que são os bons pagadores, são os bons clientes. E aí, os piores clientes, os clientes que não pagam acabam sobrando para as varejistas. Então, essa é uma alternativa outra tese short que deu um monte de dinheiro. E aí, a gente consegue fazer muito bem também essa ponderação entre cenário macro e cenário micro, como a gente já passou pelo cenário macro anterior. Então, se a gente está mais pessimista com o Brasil, a gente vai estar com uma posição mais vendida, uma posição menos comprada. E se a gente estiver otimista, a gente pode até alavancar com bastante flexibilidade. O Small Mid Cap é um fundo focado em ações de menor capitalização, como, por exemplo, o GPS, que a gente já falou, que tem muito potencial de consolidação, seja orgânico, seja inorgânico. E consegue ser uma compounder, que a gente chama de alocar capital, gerando mais retorno e mais valor para o acionista ao longo do tempo. E é um fundo que a gente acha que tem conseguido se diferenciar esse ano também. Então, quando a gente olha para os pares, a gente está com uma performance muito melhor do que o índice e também que a média dos pares esse ano, dado o nosso sucesso em conseguir escolher as ações que tem alt-performado o índice brasileiro. E como é? Você comentou do Small Mid Cap. Vocês têm um AON robusto. E se a bolsa no Brasil já é pequena, Small Mid Cap tem companhias menores ainda, multiplicado por um free float que histórica que usualmente no Brasil é baixa, você tem um espaço de ações circulando no mercado pequeno. Como é que é fazer essa gestão e não agredir demais o mercado para você não virar fazedor de preço ao invés de simplesmente poder aproveitar as oportunidades? Acho que é assim, a gente tem que ter posições razoáveis em relação ao tamanho total. Então, um dos principais pontos que a gente toma muito cuidado é a questão da liquidez porque eu já vivi a crise de 2008 e a gente sabe que em momentos de extremo estresse no mercado a liquidez acaba sumindo, secando. Então, você não pode ter uma posição muito concentrada, muito grande em ações de menor liquidez. Então, esse é um ponto de extrema atenção. E o segundo ponto é, obviamente, o viés de longo prazo. Então, a gente não vai comprar tudo de uma vez, fazer muito preço e vender no mês seguinte. Você não consegue fazer isso em empresa de pouca capitalização, menor capitalização. Então, a gente quer comprar empresas que a gente acredita numa tese de médio e longo prazo em que elas consigam entregar retorno. A gente entende que eventualmente tem alguns momentos em que tem altos e baixos. Todo mundo tem altos e baixos, toda carreira tem altos e baixos. Então, a empresa também vai eventualmente passar por um ciclo ruim, mas se a gente acredita mesmo no fundamento, na empresa, no management, como que ela tem um histórico de retorno positivo, de alocação de investimentos positivos, então, se a gente estiver bem convicto na nossa tese, eventualmente a gente não vai fazer nada e até comprar mais. Perfeito. A gente está caminhando para o final. Eu queria agradecer aqui a sua participação. Eu já aprendi muito não só sobre naturalmente sobre a visão de vocês, mas sobre as empresas, como parece que vocês investem. Isso foi muito ilustrativo. Muito obrigado mesmo. Fica à vontade de deixar os canais, os fundos, quem quiser investir nos fundos de vocês, por onde pode encontrar, deixar suas redes sociais, site, enfim, o espaço de vocês. Fica à vontade de conversar com a audiência. Felipe, prazer. Muito obrigado pela entrevista, muito boa. com relação aos fundos, fiquem à vontade pra me contratar ou qualquer um da nossa equipe comercial, que a gente está sempre disponível pra dar mais informações e o suporte necessário aí pros nossos clientes. Muito obrigado, pessoal. O site de vocês, tem fácil aí na cabeça? a azquest.com.br e a gente está disponível em todas as plataformas. Maravilha. Muito obrigado, Marcelo, por um excelente papo. Muito obrigado a Azquest por ceder aqui a participação do Eliane. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, pra trazer pra vocês as principais mentes do mercado pra essas discussões profundas. E a ideia é justamente essa, a gente consiga ter essa troca e trazer pra vocês reflexões, ideias diferentes de investimento. Quais são os investimentos que estão no seu radar? O que você poderia acompanhar diferente, comprar diferente, pensar de diferente na hora de imaginar, compor a sua carteira de investimentos? Esse programa é uma parceria da BMC com a Com Dinheiro e se você ainda não conhece a plataforma, é profissional de mercado, é investidor e gostaria de saber um pouco mais sobre como usar o Com Dinheiro pra tomar sua decisão de investimento, fazer o acompanhamento de sua consolidação de carteiras, a gestão desses investimentos. Entre em contato conosco, manda lá um e-mail pra gente no contato arroba comodinheiro.com.br Vai ser sempre um prazer receber o contato de todos vocês, fazer, vamos marcar uma reunião, marcar um café e naturalmente conheça os nossos produtos em www.com.dinheiro.com.br O Você Com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.